O Natal tá chegando e aqui você vai encontrar muitas novidades. Eu tô falando da Casa das Linhas, gente. Dá só uma olhada. Aqui, olha, tem caminhos de mesa, toalhas, toalhas de bandeja, jogos americanos, enfeites e ainda com o site casadaslinhasarmarinhos.com.br. O quê que é isso? Vocês estão evoluindo, hein? Vem aqui, gente. Sensacional! Viva, garoto! É o Natal chegando, é alegria, é festa, é presentes, é enfeite, é mangueira, tudo. Ainda com muita facilidade pra você. Passa aqui no Calçadão da Marechão. 125. E tem também lá em Biriguina, Saudades. Saudades. 589, aproveita. Natal de verdade na Casa das Linhas. E agora tem site. Site? Aparece lá, vai dar uma olhadinha como que tá.